Oi meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus lápis labiais que eu acho que são super necessários para um acabamento perfeito, para a boca ficar bem bonita, bem desenhada e eu acho que faz toda a diferença no resultado final do batom. Então se você quiser saber quais são os meus lápis, quais são os que eu uso e os que eu amo, é só continuar xingindo. Eu não tenho muitos, mas todos os que eu tenho eu amo e uso muito e assim, o diferencial é que todos os que eu tenho eu uso também como batom eu não uso só como contorno labial, eu uso como batom porque fica super sequinho, fica um batom bem mate e eu amo o efeito, eu acho lindo e todos mesmo eu uso também como batom. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos que eu tenho, que são esses aqui, não são muitos, mas eu sou muito, muito feliz com eles. Eu amo o resultado que eles deixam, tem um pequenininho aqui escondidinho e vou começar então mostrando aqui na mão para vocês, tá? O primeiro que eu vou mostrar é um bem antiguinho, gente, bem antigo mesmo. É esse aqui da NYX, olha o tamanhinho dele, gente, está muito pequenininho. E é nessa cor aqui, é a 803 Burgundy e é nessa cor aqui, ó, bem escura, é um vinho, bem meio bordô assim, é muito lindo. Embora que a bundinha dele seja marrom, ele não é marrom, ele é mais avermelhado, então ele é puxado para um bordô mesmo. Muito lindo, então ele é super perfeito para usar com batons vinho, bordô, vermelhos bem fechadão e eu adoro. E uso também ele só, ele assim, de batom e fica muito, muito lindo. Várias vezes eu usei assim e sempre me perguntam qual que é o batom, qual que é o batom e eu falo, ai gente, não é batom, sabe? Ai, e o próximo, eu sou muito besta, o próximo batom, o próximo lápis que eu tenho, que eu amo, de paixão, é sabe, acho que esse aqui é em lugar especial no meu coração, que é esse aqui da Colos, que é na cor Carlin, gente, esse lápis é o lápis. Olha a cor dele, gente, ele é um tom de marsala, ai, eu acho chique falar marsala. Olha só, e isso aqui vocês não estão entendendo, gente, esse lápis aqui com o batom balé da Dylos fica assim, ó, poder total, gente, fica incrível, a boca fica, gente, fica maravilhosa demais, porque o contorno, ele fica levemente mais escurinho que o lábio mesmo, por causa da cor do batom, que é um pouquinho mais claro e fica muito incrível. E esse lápis aqui, só usado como batom também, maravilhoso. Se você nunca usou lápis labial como batom, você tem que fazer isso, porque é o melhor batom mate que existe, porque ele dura horas e horas e fica muito, muito sequinho. E normalmente as cores são diferentes, assim, de batom, são um pouquinho diferentes, e isso, pra mim, é um diferencial incrível. Então, eu amo. Esse aqui é muito maravilhoso, gente. E é baratinho, sabe? Custar, se eu não me engano, não chega a 20 reais. Esse aqui da NYX faz tanto tempo que eu tenho, dá pra perceber pelo tamanho, né, gente? Tanto tempo, e eu uso tanto que eu nem sei quanto que eu paguei. Eu juro que eu não sei. Se alguém souber quanto custa um lápis labial da NYX, porque é o único que eu tenho, e não sei quanto custa, mas vale a pena. Porque eu não sei as outras cores, mas essa aqui que eu tenho é incrível e eu amo. O próximo lápis que eu tenho são esses três aqui, bem baratinhos, que eu já mostrei pra vocês no vídeo de produtos surpreendentes, que são da Ruby Rose. E eu tenho nessas três cores, que é a 001, 002 e 006. E são três cores, assim, que fazem muito, muito parte do meu gosto. São cores que eu amo muito. São essas três cores, assim. Então, eu vou começar pelo mais clarinho, que é o 001. Que é um tom de nude rosado. Tipo corzinha de presunto, sabe? Essa cor aqui, ó. E é muito macio, gente. Muito pigmentado. Olha só. Todos eles têm uma pigmentação incrível. Incrível, muito maravilhoso. O próximo, gente, é o 002, que é esse tom aqui, assim, de marronzinho. Ele é um tom de boca também, mas ele é um pouquinho mais escuro. Ó. E ele fica muito lindo. É bem, sabe aquela onda dos batons da Kylie Jenner? Ó. Então, se você tá querendo um batom nessa cor aqui, assim, mais estilo Kylie Jenner, Esse aqui é o 002, da Ruby Rose. Gente, esse batom, esse lápis, ele é muito grande. E embora não seja um batom, ele fica perfeito como um batom também, tá? E o terceiro que eu tenho é o 006, que é essa cor mais fechada aqui. Que é muito lindo. E eu tenho usado muito como batom. Porque ele fica incrível. E bem sequinho. E dura muito. Essa cor aqui, ó. Ela é diferente desse da NYX. Porque o da NYX, ele tem um fundo mais avermelhado. E esse aqui não. Ele tem um fundo bem amarronzado mesmo, sabe? Mais escuro. Muito lindo. Esse aqui, ele é mais puxado pro vinho. Esse aqui não. Esse é mais marrom mesmo. Mas ele é um marrom quente, assim. Ele é muito lindo. O próximo, gente, é esse lápis aqui da Vult. Que ele não é um lápis de boca. Ele é um lápis de olho. Mas eu não gosto muito dele no olho, não. Não consegui usar. Tentei usar e não consegui. Não gostei muito. Então, ele é uma ótima opção também pra usar como batom. E aí, gente. Ele é um lilásinho meio azulado, assim. Tá vendo? E falando nisso, gente. Eu acho que daqui a pouco os batons azuis estão chegando aqui no Brasil, viu? Porque já é tendência lá fora. Usar batom bem roxo, assim. Mais puxado pro azul. Então, eu acho que daqui a pouquinho eles estão chegando aqui no Brasil. Aí, gente. Os próximos lápis que eu tenho pra mostrar pra vocês são muito, muito amados por mim. Muito. São três lápis batom mesmo. Que são aqueles lápis jumbo, sabe? Aqueles que são mais gordinhos. Ai, tá caindo tudo aqui. Socorro. Ó, são esses três lápis da marca Amaçã. Que é uma marca, putz, baratérrima. Muito barata mesmo. E são três lápis, assim, gente, que eu amo. Eu amo. Eu comprei, gente, por dois reais cada um. Na loja Mauro Biju. Que fica lá na 25. No shopping galeria. No shopping lá da Porto Geral. E eu esqueci de falar. Esses aqui, ó, da Ruby Rosa. Eu paguei 1,50 em cada, tá? Perfumaria. Mas pra quem tiver interesse, tem no Armarinhos Fernando por 70 centavos, se eu não me engano. Gente, 70 centavos. Eu quero outras cores. Se alguém souber de outras cores. Se tem mesmo outras cores, me conta, tá? Então, ó, voltando a esses aqui da marca Amaçã. Eles são lápis, bem gordinhos, assim. E eles vêm com aquela pontinha de apontador. Eu tentei usar, mas não funciona. Aí eu uso o apontador convencional mesmo. E aí, assim, gente. O que falar desses lápis? Só que esses aqui, como eles são mais gordinhos, assim, eu uso direto como batom. Nem uso como lápis. Uso direto como batom mesmo, tá? E eles são maravilhosos. A qualidade deles é incrível. Vou começar mostrando pra vocês. Esse aqui, no número 055. 055, que é o Red, Fresh Red. Que é esse vermelhão aqui, bem intenso. Ai, gente. Olha a maciez disso aqui, ó. Olha a maciez disso. E a pigmentação é incrível. Não tem cheiro, tá? Nenhum deles tem cheiro. Se alguém se incomoda aí com o cheiro. E aí, eu queria mostrar pra vocês, em especial, esse aqui. Que é o Cabernet. Na cor... Ai, gente. Apagou. Acho que é 005. Eu acho que é 005. Mas é na cor Cabernet. Ele é idêntico ao Diva. Esse aqui é o Diva. Ó. Vou passar aqui embaixo. Pra vocês verem. Gente, sem brincadeira nenhuma. Ele é idêntico. E ele é mais mate, tá? O Diva, ele é mate. Só que... O lápis, ele é muito mais seco. Muito, muito, muito mais seco. Olha esse daqui, gente. Então, gente. Essa é uma dica muito, muito legal. Ele é idêntico. Assim, é um dupe perfeito. Tá? Se você não quiser investir no Diva. Que é esse aqui. Você pode comprar esse lápis de 2 reais. Que é idêntico. Que é idêntico. Que é gêmeo. Tá bom? E lindo. Essa cor é de Diva mesmo, gente. Quem... Olha. Quem tem sabe que... Essa cor é maravilhosa. Gente, o próximo e último lápis batom que eu tenho que mostrar pra vocês é esse aqui. Que é o Deep Rose. Na cor 028. Tá? Também da marca Amazan. E olha essa cor. Tá vendo esse pink bem em tensão? Até meio azulado. Então, aí eu tô afim de fazer uma comparação pra vocês com o batom Candy Mia Mia. Da MAC. Pra gente ver se ele é parecido. Ó. Eles são bem parecidos, sim, gente. O lápis, ele é um pouquinho mais escuro. Aí, na câmera, tá parecendo mais escuro. Mas não é, não. É bem próximo, tá? Ó. Bem parecido mesmo. Não é tão idêntico, tá? Quanto o Diva e o Cabernet. Mas é uma opção também, tá? Um substituto bem baratinho. R$2,00 contra R$66,00. Então, aí, né, gente? Se você encontrar, vale a pena. Você já tá sabendo que as cores são bem próximas. Essa daqui é idêntica. É só o vermelho que eu não consegui identificar entre nenhum dos meus. Ele não é parecido com o Ruby Woo. Nem com o Russian Head. Então, ele aí eu não sei. Se você sabe qual que ele parece, me conta aqui embaixo. Então, esses são os meus lápis queridos e amados. Que eu uso todos como batom. Como contorno. Porque eu acho, gente, que muda muito, sabe? O acabamento dos lábios. Porque batom escuro, gente, chama muita atenção. Pá! Sabe? Chama muita atenção pros lábios. Então, ele tem que tá bem passado. Tem que tá com acabamento super legal. E o lápis, ele te oferece isso. Ele te oferece acabamento, sabe? Se você contornar o lábio, a boca fica mais bem desenhada. Sabe? Você não corre o risco de escapar o contorno da boca. Além de que, o lápis, ele segura o batom. Ele não deixa o batom escorrer. E outra dica, gente. Se você usar um lápis por baixo do seu batom, Aí, filha, você vai usar o batom até, ó... Vai durar horas. Isso serve muito pra batom clarinho. Pra batom nude. Então, se você usar, por exemplo, essas cores aqui, ó... Embaixo... Mesmo que não seja a cor idêntica, gente. Tenham isso em mente. Não precisa ser a cor idêntica do batom. Se você passa lá, preenche todo o seu lábio com um lápis clarinho. Tipo esse aqui, ó... Você passa lá. Tchuchu, passa na boca toda. E passa um batom nude por cima. Gente, o seu batom vai fixar. E vai ficar ali por horas e horas. Então, vale muito a pena investir em lápis de boca, tá? Lápis labial. Delineador para os lábios. Enfim, eu amo, super recomendo. Acho que vale muito a pena e faz todo um diferencial na maquiagem. E eu já falei demais, tô com muita sede. Tô aqui falando muito. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra me ajudar na divulgação. Aí, se vocês gostarem muito, clicarem muito, eu volto com mais vídeos comparativos de batons. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau.